Música Para fazer a nossa fórmula, a gente vai precisar de um tecido branco ou begezinho, cor de areia. Eu achei esse retalho aqui, então eu vou usar ele mesmo. O ideal é que seja um pano um pouquinho mais durinho ou engomado. Se você puder deixar ele engomado, corda. Essa corda aqui, eu não lembro quanto foi. Ela é... Eu não sei qual a grossura dela, mas também vai ficar a seu critério, porque é para fazer a cordinha para segurar a bandeirinha. Então, vai depender muito do que você gosta. Cola de pano, tesoura, palito de churrasco. Eu vou usar três, mas você vai experimentar e vai ver se essa é a quantidade ideal. Régua e caneta, para você poder marcar. Fita crepe. E o papel, para fazer o molde, antes de passar para o tecido. Eu aqui já fiz o meu molde, eu vou deixar as medidinhas para o meu setinho. Primeiro, eu passei esse tecido aqui, para ele ficar mais esticadinho, mas eu não passei tão bem assim, né? Então, vamos lá. Eu vou marcar esse molde que eu fiz aqui no papel. Eu vou marcar um pouco maior do que o molde de verdade. Eu vou usar o lado contrário do tecido, porque se ficar feio, eu dobro e ninguém vai ver. Eu vou deixar com espaço maior, porque eu vou dobrar para fazer a bainha, tá? Com a cola de tecido. Vocês viram daí? Pera aí. Eu fiz o desenho do tecido, eu fiz maior do que o papel. Para poder justamente sobrar na hora de cortar, dobrar isso tudo e ficar do tamanho que eu queria aqui. E a gente vai fazer o topo da flâmula. Para que eu quero esses palitos aqui? Para fazer a base. Eu não tenho outra coisa para usar de base, para fazer o topo. Ela vai ficar assim. Vai ficar durinha assim. Eu não tenho outra coisa. Se você tiver outra coisa em casa, ok. Mas eu vou usar essa daqui, gente, porque eu não tenho outra opção. Então, eu vou usar a fita crepe aqui, se eu achar a ponta, né? Ótimo. Eu vou enrolar esses palitinhos aqui com fita crepe. Fazer aquela junçãozinha assim, básica. Para poder de não se soltar. Eu vou enrolar aqui a fita crepe. Eu enrolei aqui de um jeito mais ou menos. Não ficou muito certinho, mas não tem problema, porque o palito vai ficar escondido dentro da flâmula. E eu vou cortar as pontas aqui, ó. Ó, corta super fácil. Vai cuidar ponto de matagem. E encapar com papel com essa fita crepe. Então, encapadinho aqui. Então, agora eu vou voltar aqui para a nossa flâmula. Opa. E vou fazer a bainha. Eu vou só dar uma dobradinha assim para dentro. E passar cola do lado que você quer que fique as costas da forma. Se eu dobrar para cá, a parte da frente vai ser de cá, tá? Gente, eu estou usando a régua para me ajudar a dobrar. Porque quando a gente vai dobrar com a mão, a gente dobra um pedaço de cá e de cá não dobra. Aí você tem que ir dobrando aos poucos, então assim você consegue fazer de uma vez só, ó. Dobrar o comprimento inteiro de uma vez só. Pelo menos nesse tamanho aqui que eu estou usando. Pronto. Já fiz as laterais. Então, vai embaixo. E aqui. Essa parte de cima eu não vou fazer agora. Porque eu vou fazer já com a... Com o cabinho aqui dentro. Então, ó. Ela vai ficar assim. Sobe um pouquinho. E cola aqui, tá? Como essa parte de trás eu não vou dar nem acabamento. Que ninguém vai ficar vendo. Agora eu vou medir aqui. Vou deixar aqui secando um pouco a cola. Agora eu vou usar a minha cordinha e vou medir mais ou menos o tamanho que eu quero que fique essa corda. Isso aí vai depender de você também. Como você tem que amarrar a pontinha aqui, se eu quiser já até posso amarrar. Essa corda minha é bem grossa. Então, o ideal é que ela seja um pouco mais firme. Porque até pra dar nó ela complica. Vai dar uma queimadinha aqui na ponta pra não sair, tá? Agora eu vou colar essa ponta aqui. Eu não fiz nenhum desenho ainda porque eu não escolhi ainda o que eu vou fazer. Mas eu posso desenhar com caneta de tecido. Ou eu posso pintar com pincel mesmo. Ainda não resolvi, então eu vou deixar ela em branco. Depois eu desenho. Ah, eu posso colar também um tecido em cima com um desenhinho. Um coração. Um tecido de outra cor, tá? Só colar com a cola de tecido também. E agora aqui... Vou virar também, porque é aquela parte da frente. Cola de tecido. Ó. Tá? Tchau, tchau.